O Filipe vai explicar sobre essa peça aqui com o pessoal. Filipe, o que é essa peça? Isso é um tântalos. É uma peça de origem inglesa, em metal espessorado a prata. As de coelha são em cristal. Tântalos era uma peça que se utilizava de uso doméstico para que os serviçais não tivessem acesso às bebidas. Ela tem do seu lado direito essa tranca e ao se destravar, ela libera as garrafas de cristal, os licores, para poder servir. Mostra para a gente. Perfeito. Assim. Aqui você consegue ter acesso. Entendi. Perfeito. Põe de volta no lugar e ela se trava, limitando o acesso e não conseguindo usar. Então tá pessoal, isso é só um vídeo pequeno, um apelitivo que eu vou lançar o vídeo do Antiquário, o Tempo do Ronca. Tá? Pessoal, se inscreve no canal, deixe seu joinha, ative o sino das notificações. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.